Jornalismo independente, análises, opiniões, o Porquê Atrás dos Fatos. Apoie nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul. Oi, gente. Que bom estar com vocês. Boa tarde. Oi, que aí? Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Nojila. Boa tarde, Chuque. Essa gente que nos acompanha. O Luiz Longe. Boa tarde. A Lúcia Ramos. Boa tarde. Gente bonita que nos acompanha. Então, vamos aí lembrar que vocês, inclusive, já sei que muitos aí estão contribuindo com a assinatura solidária. Vocês vão me perdoar. Mas eu tenho que sempre tocar nesse assunto. E, infelizmente, não é? Mas vocês vão compreender que realmente eu preciso tocar nesse assunto da assinatura solidária. O apoio dos leitores, a revista. Eu vi o outro dia aí, no sábado, nós até entramos aqui com uma hora extra, comentando o carnaval que estavam fazendo aí em torno do Greenwald, aquele do Intercept. E aí, inclusive, gente boa aí, amiga nossa, contribuindo com o Intercept sem saber que aquilo é financiado por empresas bilionárias, assim. Os caras mais ricos do mundo financiam aquilo. Não estou brincando, não. Só para te dar um exemplo, a Microsoft, o Billy Gates, que financia aquilo com milhões de dólares. Aquele jornalista é milionário, o jornalista que está... Aí, claro, somos solidários com ele, mas vem cá. Apoiar, dar o seu dinheirinho para uma empresa milionária e deixar de dar um dinheirinho para nós aqui que estamos passando uma dificuldade tremenda. Hoje, a gente não pode escapar de falar da eleição nos Estados Unidos, mas eu tinha aqui o que eu penso disso daí. Claro, estou acompanhando, é importante. E, inclusive, eu estou verificando aí como a imprensa séria no mundo acompanha isso. Pega um jornal assim como o Frankfurt, Aldemeyer, não é? Frankfurter Aldemeyer. Os portugueses lá de Portugal chamam este Frankfurt, sabe como? Francoforte sobre o Meno. Pois é, é o que quer dizer o nome Frankfurt. Frankfurter Aldemeyer. Ele fica aí à beira do rio Meno. Então, os caras dão uma chamadinha na primeira página, assim, com um líder, claro, sobre a eleição nos Estados Unidos. Internamente dão quase uma página de uma matéria lá, descrevendo as tendências e tal. E numa outra página, sabe o que eles dão? Eles dão o mapa da pandemia incontrolável, incontrolável lá nos Estados Unidos. Quer dizer, para eles, o fato realmente muito importante que está acontecendo nos Estados Unidos é a pandemia, porque de lá ela se espalha pelo mundo. Os Estados Unidos, por razões da oferta de bens culturais e turismo, e principalmente negócio, atrai milhões de pessoas para lá. E milhões de estadunidenses viajam por esse mundo afora, levando o vírus do Trump. O vírus do Trump. Mas TV Corriere della Sera também dedica bastante espaço para a questão da Covid. E vejam, a questão da Itália tem que estar mesmo preocupada com esse tema, porque enquanto lá nos Estados Unidos a pandemia se alastra aí, aqui também, aí você vê a Itália, Portugal e também a Inglaterra. E voltaram atrás, naquele negócio de afrouxamento do isolamento social, não é? E estão impondo o que eles chamam lá de lockdown. O lockdown é o mesmo que o estado de sítio. Tem toque de recolher, tem que ir para casa assim que o sol se põe, não tem boteco, não tem namoro na esquina, tomar cervejinha, tem não. Tem que ir para casa para se proteger e para proteger os outros, não é? Porque esse danado do vírus, você carrega ele sem estar sabendo, não é? Sobre a eleição propriamente dita lá dos Estados Unidos, O Deus mercado, o Deus lá deles, vê uma vantagem de 6% a 8% para o BID. Os mais otimistas, vêem 11% de vantagem. É muito melhor do que a situação da eleição anterior, em que a Hillary Clinton tinha só 3% de vantagem sobre o Trump. Mas, com tudo isso, eles estão, ó, com a pulga atrás da orelha. Não é fácil. A possibilidade de Trump cumprir o que ele vem dizendo desde o começo da campanha e de não aceitar o resultado. Só com isso, as bolsas caíram. O dólar também caiu. Lá, não é? Aqui o dólar continua subindo. Já está quase R$ 6,00. Mas lá a dólar desvaloriza junto com a bolsa. Ainda é cedo, portanto, para cantar vitória. A contagem de votos pode levar, sabe quanto? Pode levar uma semana para terminar. Esses votos que vêm pelo correio, que são amontoados pelos Estados e por aí afora, pode levar uma semana. Eles não comentam, na mídia aí, com alarde, quer dizer, com o destaque merecido, que pela primeira vez na história daquele país, a população concorre em massa para essa eleição. cem milhões de eleitores, lá o voto não é obrigatório, mas voluntariamente fizeram questão de votar. Um terço da população. Destes, 97 milhões votaram antecipados. todo mundo aí correndo antes da eleição para se livrar disso, botar o seu voto. Só 35 milhões que foram lá nos postos eleitorais para depositar o seu voto. Olha, tanto esse voto presencial como pelo correio, na circunstância dos Estados Unidos, pode crer uma afirmação de cidadania. pode crer, a esperança é que essas pessoas sejam aquelas que vêm ocupando as ruas nas principais cidades para dizer que vidas importam. Para quem se importa com a vida, Trump é uma excrescência. que já provocou a morte de 250 mil pessoas. É um recorde de mortes pelas guerras. Só perde para os mortos que eles tiveram na Guerra Civil, aquela guerra fraticida lá deles, sul contra o norte, 1861, até 1965, morreu nessa guerra fraticida. E um milhão de gente, quase um milhão de gente, 900, não sei quanto. É isso que eles querem, eu acho, agora, com a necropolítica aí, a estratégia de eugenia, os pensamentos, eles provavelmente querem... O Binnen diz que não aceita as ameaças de Trump. O Trump tem milícias armadas, milícias armadas que já se exibiram aí em filminhos e tal. Tem os fanáticos da Kukuskan. Aqueles fanáticos religiosos que vestem de cobre inteirinha a cabeça com um cone branco e saem pelas cidades matando negros, botando fogo em negros. E Trump tem também os novos ricos. Esses que enriqueceram com as novas tecnologias e especulando com dinheiro nesse cassino global que o mundo foi transformado. Os caras ganham dinheiro por minutos. E o Biden? O Biden tem os velhos ricos. Aquelas famílias tradicionais, a oligarquia, tipo Rockefeller, as corporações, como a General Motors. E ele tem também a simpatia do mundão. Cansado das diatribes do Trump. É briga de gente grande. É briga de gente grande mas o dinheiro dessa vez parece que se decidiu por Biden. É o que diz também o The Economist. Eu já tinha chegado a essa conclusão, mas o The Economist está aí me confirmando os meus prognósticos. E para nós? E para nós aqui, ao sul do Rio Bravo, nesta nossa América irredenta, quer saber de uma coisa? Trump, Biden, Bolsonaro, nós estamos aí tudo ferrado. A mudança aí é só retórica. Vocês sabem que os diantes são loucos por sabogismo, eles adoram os puxa-sacos, os lambe-botas e tal. Então, logo, logo, sem que o cara lá tomar posse, os vassalos aí que estão no Itamaraty, aí das nossas forças armadas, estarão lá beijando as mãos, batendo continência para a bandeira estadunidense, seja lá para um Trump, seja lá para um Biden. O Biden vai questionar com a questão ambiental. E cansou de dizer isso, e agora, na reta final da campanha, grandes discursos aí de que vai pressionar o Brasil com a questão ambiental. Para nós é importante. É importante se ele conseguir, pelo menos, frear o ritmo da devastação. Nunca esteve tão grande. Olha, nunca esteve tão grande. Se vocês tiverem um pouco de paciência aqui, eu até estava notando aí... Daqui a pouquinho, eu acho aí. Os dados aí da queimada do... Os dados da queimada... É isso que dá a fazer... Fazer como é que chama? Ao vivo, não é? Tem que ter paciência. Aqui. No ano, as queimadas no Pantanal, os focos de incêndio, 21.115 no Pantanal. Os focos de incêndio durante o ano, de janeiro até setembro. No Amazonas, os focos de incêndio, 93.356. Valeu a pena esperar, não é? É um absurdo. Então, para nós, é importante que o Biden coloque ênfase nessa questão ambiental, vai pressionar. O capital financeiro também, uma parte dele também, vai pressionar. Isso... Esperamos que sensibilize esse governo de ocupação. Mas, vem cá, gente, o que é essencial? Vamos lá, nada. O que é essencial? O general brasileiro, do Estado-Maior das Forças Armadas, continua lá como vice-comandante no South Command, no Miano. Está lá, o exército inteiro suma. A base aérea especial de Alcântara, agora, ela é operada pelos Yankees, com proibição para os brasileiros. A ideia de um mercado comum com os Estados Unidos agora será enfatizada com voz macia. Speak softly, dizia o Roosevelt, speak softly, but carry a big stick. Fale suavemente, mas carrega um grande porrete. Rouba é desse, eu levo a pau. isso aí. Então, não se esqueçam de que o Biden, esse senhor aí, era vice-presidente do governo de Obama, governo que mais guerra fez durante os seus dois mandatos. mas esse governo, através da Agência Nacional de Segurança, que é um órgão da presidência deles lá, espionava o Palácio do Planalto, a Petrobras, e sabe-se lá o que mais. Um ato de guerra, gente. Isso é um ato de guerra, que resultou na implantação desse caos que nós estamos vivendo aí. Esse foi o resultado. que nós estamos vivendo aí. Não é? Não é? Não é? Enquanto, veja, eu acho que é importante a eleição nos Estados Unidos, por todas essas razões que eu expus. mas enquanto vocês se distraem aqui comigo, agora mesmo, agora mesmo, lá em Brasília, sabe o que os senadores estão fazendo? Eles estão se reunindo virtualmente. não é uma reunião plenária, virtualmente. Para aprovar, sabe o quê? A independência do Banco Central. Olha, faz 30 anos que o Deus Mercado está tentando isso. Mas vem encontrando resistência. resistência da classe política, partidos, organismos aí, economistas, enfim. 30 anos a gente resistiu e agora e agora não tem mais um congresso sano, saudável. Parece que só temos políticos demenciais. Sem nenhuma discussão, sem consulta pública, aquela que você pode ir lá no site do Senado e opinar sobre a coisa e nada. Assim, reunidos virtualmente para aprovar a entrega do Banco Central às raposas. É que nem entregar o galinheiro para as raposas. aos arbutres, não se pode sentir. Cabe mais, eles estão entregando para os arbutres. O PL, no projeto de lei 19, de 19, do senador Plínio Valério, do PSDB, tinha que ser um tucano, do Amazonas. nós já denunciamos desde a semana passada, eu acho que desde antes que o projeto estava em tramitação, denunciamos que também nos referimos a que com Roberto Requião já é, que já há um acordo com os demais partidos para aprovação do projeto. É isso. Inclusive, o PT, o maior partido da oposição que deveria estar botando a boca no mundo aproveitando a campanha municipal para mobilizar a população, mobilizar as forças políticas, as forças econômicas, as forças produtivas da nação para parar essa barbaridade. Está achando que vai ganhar a eleição? e depois mudar as coisas? Não vai acontecer isso. Você vê, eles já têm um plano aí aprovado de dez anos. Então, está vendo? O que que nós fizemos aí? para parar essa ignomínia que estão perpetrando? É quase que como aprovar na calada da noite, não é? Entre outras barbaridades, esse PL19 prevê um mandato fixo de quatro anos inamovível para o presidente do Banco Central em períodos não coincidentes com o mandato do presidente da República. É uma outra república do Banco Central. É isso. Finados, agora, foi ontem, que o povo em luta pode ir chorar finalmente os seus mortos. Porque os mortos que eles não puderam velar por conta do isolamento social. Já passam de 160 mil os mortos pela Covid. e o mais grave é a linha como é que é? A linha continua ascendente. Rapidinho. Você viu como rapidinho a gente chegou dos 100 mil para os 160 mil? Todo dia mesmo estava seguindo. Agora, você vai ver rapidinho, nós vamos chegar aos 200 mil mortos. E ganhe Trump, ganhe Biden, esses mortos são nossos e vamos ter que cuidar deles. Vamos cuidar dos vivos. Vamos cuidar dos vivos. Cuidar dos vivos é parar com essa ignomínia. Cuidar dos vivos é parar com esse governo que é o gestor do caos. Interessa o caos. É o governo do atraso, da ignorância. Alcançaram mais um índice de recorde. Aí o Brasil está no último lugar no PISA. É a molecada de até 15 anos. É a molecada mais atrasada em matemática e em português do mundo. e temos nos próximos dez anos nenhuma possibilidade com esses gestores, nenhuma possibilidade de crescimento para poder investir em educação, que é o fundamental para poder investir em vida. do mundo. É isso aí, gente. Não sei mais isso aí. Vamos ver o que vocês têm aí para mim. o Diego Casagrande, vocês vão contratar o Green Green Balder. Boa. Boa. É bom a gente fazer um pouco de humor, não é? nós já temos a Vanessa. Para que vai contratar o Green? Nós já temos a Vanessa. Olha, se aí esse pessoal que se diz que estava ajudando o Intercept, a gente esse pessoal. Sim, Vanela, nós já temos uma Vanessa. Então, esse... Ave Maria. o que Billen ganhou o mercado? O Trump se mostrou radical demais até para eles. Eu acho que sim, viu? Incomodou até eles. Mas não é todo o mercado, é um setor muito forte. Aí é briga de gente grande. Esses megafundos, esses megafundos são assim, um megafundo desse tem 350 trilhões de dólares, outro tem 35 trilhões de dólares. Então, são coisas malucas, nem cabe na minha capacidade de raciocínio. Eles é que são o governo do mundo. Então, é uma parte deles, é uma briga de gente grande. Vamos ver quem ganha. E quando foi a eleição do do Trump, eu diria, a briga de gente grande, foi Robert Merckxel quem ganhou a briga contra George Soros, Rockefeller e outros. George Soros porque tinha mudado de posição. O cara antes era dessa turma, teria financiado o Trump normalmente, mas mudou de bando, resolveu se aposentar, não especula mais e bota o dinheiro aí em instituições, em grandes corporações, está aqui explorando soja no Mato Grosso. Então, ele talvez tenha se infartado, porque o mundo todo está se infartando. Então, parece mesmo que o Biden ganhou o mercado. O que mais temos aí? Dara início a uma guerra civil, eles tem neguinho lá que está louco para isso, que eles têm milícia, mas a milícia deles é uma milícia racista, xenófoba, que é uma milícia que vai contra os negros. Aí o Gabriel você acha que a milícia negra armada dos Estados Unidos estaria? Não, 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 não dá para você pensar que 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 essa milícia dos negros, eles são pacifistas. O movimento negro é pacifista, eles vão para as ruas, mas também pacifistas, mas não não é, não significa ser otário, não é? Eles vão para a rua e vão e botam para quebrar. Aí, o que diz o Alberto tu assuma? se eu acredito em uma tentativa de golpe? É, isso aí é que está paralisando o mercado lá, não é? Está todo mundo preocupado com isso, mas, como o Deus Dinheiro já tomou partido, não vai deixar de fazer isso, ele vai ter que baixar a cabeça, vai ter que baixar a cabeça, mas, claro, vai haver tumulto, essas milícias, como aqui, esses milicianos que tem aqui, que vão fazer suas tripulias, mas não, o que mais que temos aí? Aqui, o Luiz Lome, Paulo, o Grim, Wald, foi mesmo censurado? Um jornalista de esquerda pode falar mal da esquerda? O que vem em primeiro lugar? Jornalista ou o posicionamento político? que vem em primeiro lugar é a ética. Vem em primeiro lugar é a ética. O seu compromisso com a ética. Ser ético é também um compromisso com a cidadania. Um compromisso com a cidadania é também um compromisso com a soberania do país. Você não pode divorciar uma coisa da outra. ética, cidadania, soberania. Então, esse Grim, Wald não tem nada de esquerda. Esse intercept é do sistema da direita radical. Gente como o Guilherme Portão, o Billy Gates, da Microsoft, a família Koch, que são maiores industriais dos Estados Unidos, que financiam aqui esse Brasil livre, esses movimentos aí de gente de pequena burguesia desamparada que sai para a rua protestando, sabe por quê? por dinheiro, se organizam com dinheiro que vem de fora. Então, o Grim, o Grim, o Grim, o Grim, o Grim foi censurado? Não, não foi censurado, parece que foi editado. Então, mas isso é outra coisa. O André Ribeiro me diz aqui que o Biden vai peitar o Bolsonaro, caso ganhe ou o Bolsonaro está disposto a lamber o saco de qualquer Yankee que ganhe. É, você pegou o troço e eu falei isso, não é? Os gringos adoram lambe botas, não é? Então, e esses caras estarão logo lá lambendo as botas do Tio Sá. Não? Não é? Fale tranquilo. Até. Mariana Pereira, que a pandemia favorece o Biden? Eu acho que sim, esse povo está morrendo. Já são aí 260 mil mortos, não é brincadeira, não, hein? É brincadeira. e a percepção de que não há controle, não é? O governo não faz nada para deter isso daí. Ele continua em linha ascendente. Não é, Mariana? Isso aí. O que mais? Vamos ver aí. A Luana Alckmin. Será que o Bolsonaro irá feitar o Guide como fez com o Fernandes e Arce? Boa pergunta, Luana. Ele e os covardes, os covardes, se revelam nessas horas. É bom peitar um Fernandes ou o Axel, porque está amparado lá em cima. vai lander os batas. É a índole deles, não é? É a índole deles. Só os Estados Unidos salvam o mundo. Inclusive, essa é também, virou uma teologia aí, que era o Trump salva o mundo do comunismo. Então, virou outra teologia, como é Israel que vai salvar o mundo. Então, tem esse novo cristianismo sionista aí, neopentecostais sionistas que tem por aí. Uma coisa terrível isso. então, eles acham que os Estados Unidos vão salvar o mundo. E o proselitismo que eles fazem é esse. Eles são uma ameaça à segurança nacional de qualquer país, porque estão a serviço da hegemonia desses países. Vamos ver aqui o que mais nós temos. eu vi, Carolina, eu vi que o Bolsonaro tentou entrar em contato com a campanha de Biden. Estará ele já admitindo a derrota de Trump? Eu não ouvi falar nada disso, Carolina, mas está dentro da regra do jogo. Ele é presidente de um país, ilegal, mas é. Vocês aceitaram isso? Então, ele vai ter que cumprimentar o cara lá, não é? Então, ele vai, vai ser um assim, um namoro devagar, vai ser devagar, vai ser muito tentativa primeiro e tal, aí depois de entrega total. Carolina, passou na Globo News. Bom, a Globo News não é dona da verdade, mas está dentro, está dentro da regra do jogo e está. É ilegal durante as eleições? Não, não é ilegal durante as eleições, não é. Fazer contato, não é. O sistema de fake news nos Estados Unidos enfraqueceu ou a esquerda ou a esquerda americana aprendeu a minar essa estratégia de extrema direita. Isso é muito boa, Nodila. Isso também a gente tem que levar em conta, não é? porque eles perceberam como foi feita a coisa. Entendeu? Por exemplo, na eleição de meio de mandato, só na Califórnia desgataram 80 milhões de dólares com o Face. Então, eles perceberam toda essa manipulação que houve. E não é só a esquerda, a esquerda americana, não, a própria. Os democratas não são de esquerda. O Partido Democrata não é um partido de esquerda. Então, eles aprenderam, aprenderam e a coisa não pegou assim facilmente. Agora, o Trump usa as redes sociais para se comunicar com a sua turma. Usa principalmente aí o coisa comendo. Ele, Schuque, Schuque Siqueira, ele só ganha por quem pagar mais dinheiro ao Zuckerberg. Somos reféns desse homem. Ele está aí na lista dos dez homens mais ricos do mundo. isso aí. Renato marcou um paz. Concordo que Bidem é o cenário menos pior. o melhor cenário mesmo para o Brasil é Boulos eleito em São Paulo, Manoela no Rio Grande do Sul Edmilson em Belém. Isso aí. Está vendo? Temos que aproveitar as eleições para mudar o rumo das coisas. Anúcia Mari Ramos. Esse eleitor que não virou no passado. vai ser decisivo o sistema eleitoral dos Estados Unidos que favorece os delegados pode causar uma surpresa boa para Bidem. Veja, se houver um empate no colégio eleitoral, mas parece que, inclusive, eu podia ir na semana passada mesmo, mas a gente estava falando sobre isso. Parece que eles conseguiram mudar essa correlação de força. Mas se houver um empate, quem decide é o judiciário. Ele ganhando aí com muita diferença de voto, mas perdendo no colégio eleitoral. Então, o que nós estamos acreditando é que, uma vez que o Deus dinheiro resolveu o colégio eleitoral, é um colégio eleitoral dócil para o... É fiel ao Deus dinheiro. Desde que foi criado... Para que ele foi criado? Ele foi criado para garantir que nenhum adventício chegue ao poder. Aqui foi que o sistema eleitoral dos Estados Unidos é o pior do mundo. Ele foi criado para preservar o poder daquela oligarquia que se chamava de paz da pátria, né? que, pô, é que eram todos bandidos, né? Todos eles se enriqueceram como contrabandistas de ópio, de armas, enfim, eram todos escravagistas, todos tinham escravo e também muitos se enriqueceram traficando escravos, enfim, eles fizeram um sistema para garantir a hegemonia deles. Estão ali. Por isso, né, que fica lá, vai um período para os republicanos, outro período para os democratas, mas a política não muda nada. Nunca, nunca, quem criou guerra do Viennã, guerra, democrata e republicana não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Ainda há pouco falamos aí que durante o governo de Obama, algum governo do Partido Democrata, foi o que mais tempo ficou em guerra. Em dois mandatos não ficou um só dia sem guerra. Isso ganhou, bateu um recorde. Lívia, diz Lívia aí que um golpe de Trump pode motivar um novo golpe de Bolsonaro aqui no Brasil e no resto das Américas? É, e sempre será um estímulo, não é? Sempre será um estímulo para que essa direita truculenta para ser viva aos Estados Unidos fique mais truculenta do que mais violenta para impor, para se impor e perenizar no poder. Eles, por enquanto, a Pâmela... Ela me pergunta o que eu acho da Kamala a vice de Biden. É uma política íntegra, lutadora, mas é vice, não é? É vice. Ela vai ser um porta-voz da política que o Biden impor como foi o Biden porta-voz aí quando viajou, viajou, eu contei, viajou aqui para o Brasil, foi ele, ele esteve aqui para botar panos quentes depois da escuta aí, deu dinheiro para o... Eu não me lembro agora quanto, mas um desses programas de ajuda liberou dinheiro. O que o senhor acha da Khamela? Então, é isso aí. A Kamala é vice e vai cumprir seu papel de vice. Ana Laura, o que você achou do juiz que deu sentença de estupro culposo? O Brasil está sem lei? Faz tempo, não é? Ana, se você me acompanha aí há algum tempo eu sempre estou dizendo que os maiores dramas nossos é a insegurança jurídica. Segurança jurídica é você não constrói democracia, você não constrói cidadania. e você tem esses casos aí que se repetem todos os dias com relação à a justiça que devia favorecer as mulheres. Temos que lutar, temos que lutar. Rafael Lomes o Biden será melhor do que Obama. Olha, Rafael, para nós todos eles são uma merda. O imperialismo hoje está centrado nos Estados Unidos. É o pior inimigo da humanidade. com todas as sete frotas navais, eles são o grande inimigo da humanidade. Todos são iguais. Biden, Obama, Donald Trump, Ronald Reagan, Bush, sim, todos eles são elementos do sistema. Esse cara, por exemplo, esse Trump, sim, foi um adventista, que chegou lá pela fraude. Mas todos os demais, gente do sistema. Obama, gente do sistema. Um quadro formado em Oxford. A família Bush, todos eles foram da CIA. então, é interessante estudar, acompanhar o que é Estados Unidos, do ponto de vista nosso, eles são o inimigo. Eles são os inimigos, entendeu? Não tem mais bonzinho. ainda há pouco eu lembrei da frase do Roosevelt, fale suavemente, mas leva contigo um grande porrete. Ele falou isso quando ele mandou um embaixador, um diplomata, negociar com o governo do Panamá a questão do tratado que eles queriam. Então, para negociar o tratado, ele falou, vai lá, conversa, pau, pau, mas leva um porrete. Se eles não derem, você toma deles. e foi o que eles fizeram. Tomaram por cem anos até que chegou um militar que percebeu que aquilo era um enclave colonial e resolveu lutar pela libertação do país. Foi assassinado, mas conseguiu libertar o país. O país liberto, o que foi Estados Unidos? passados poucos anos, ele foi lá e invadiu com toda força, matou a juventude e acabou com a festa. Mas aqui eles não vão conseguir invadir, não. O Brasil não é invadível. Então, o que eles fizeram? Eles, durante décadas, foram comendo o pires, comendo o mingau pela borda. Essa frase é do Leonel Brizói, ele comeu o mingau pelas bordas. E acabaram, não precisaram invadir, não precisaram dar um tiro, eles conseguiram dominar o país através das nossas próprias forças armadas. E Dilma, a oligarquia serviu sem nenhum conceito de pátria, de soberania, de soberania. Então, não se esqueçam de dar o seu like, olha aí, bota aí, se inscreva em nosso canal, divulga esse nosso vídeo, divulga mesmo, que nós precisamos desse apoio. Agora, você também no Facebook, você pode dar dois reais e chegamos lá ao fim. Muito obrigado. Quinta-feira a gente está de volta, tá bom? Tchau. Tchau.